E dá uma olhada aqui, a família está buscando informações de platinense desaparecido há seis anos. Inclusive figura muito conhecida em Santo Antônio da Platina, pessoa excelente, gostava de cantar uma moda de viola, desapareceu há seis anos atrás, a NPTV estava lá no comecinho, gatinhando, tinha nem equipamento, tinha nem estúdio. A gente fez uma matéria com a família na época lá, inclusive a mãe pedindo ajuda, a gente conversou com ela lá inclusive. Acontece que até então, gente, nada de informações. Põe na tela, por gentileza, produção, para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? É muito bom ter você conosco aqui recebendo as notícias em tempo real aqui no nosso programa. Então, como eu estava dizendo para você, esse rapaz está desaparecido há seis anos, gente, aqui de Santo Antônio da Platina. É o Laerte, todo mundo conhecia ele inclusive. Sem informações, apareceu no dia 5 de julho de 2015, tá? Dá uma olhada, gente. E até então, nada de notícia. Nada, gente, nada de notícia. Eu quero falar a você, você que compartilha as nossas notícias, que as nossas notícias vai para o Brasil agora. Você que é de Santo Antônio, você que é do Norte Pioneiro, você que mora fora do estado do Paraná, você que é de São Paulo, você que é do Mato Grosso, não importa onde você esteja. Se você clicar no botão compartilhar e compartilhar para os seus amigos, essa notícia pode chegar nele. Às vezes foi dar uma espairada na cabeça e não voltou mais. Achou o amor da vida dele, às vezes. Fala, não vou voltar mais para lá, não. Não é verdade? Então, se você ver esse cara aí, gente, é o Laerte, tá? A família está há seis anos na esperança de encontrar ele. Entre em contato, o telefone está aparecendo no seu vídeo aí, tá? É o 439-9870, não, perdão, 439-9987-0512, 439-9987-0512, tá? Fala com a Fátima, tá bom, gente? Vamos dar uma força para a família aí, tá bom?